Ah, então o Arduino é capaz de ler a informação de uma balança, do peso sobre uma balança, e processar essa informação com o seu programa, fazer o que você quiser com essa informação? Ele pode sim fazer isso. E olha, nesse vídeo eu vou te mostrar esse módulo, o HX711, juntamente com as células de carga, os sensores de peso. Nesse caso aqui nós temos um sensor de peso para 20 quilos, e temos uma outra célula de carga para 50 quilos. Combinando com outras, você consegue uma balança, não só para pesos pequenos, como pesos grandes também. E eu vou explicar o princípio desses sensores, nesse vídeo eu também vou te explicar a fazer as conexões e a programação do Arduino. Ah, você está chegando agora aqui no canal? Então seja muito bem-vindo, meu nome é Flávio Guimarães, e eu sou especialista em linguagem de programação e Arduino. Já sou formado em ciências da computação, e trabalhei mais de 20 anos em grandes empresas que desenvolvem software. Estou trazendo a minha experiência aqui, para te ajudar a aprender Arduino, e entender sobre o mundo da tecnologia. Se você quiser dominar o Arduino, eu já vou te sugerir o curso de Arduino.net. Aqui na descrição do vídeo tem um link com mais informações. Lá você terá acesso a um WhatsApp exclusivo, onde a minha equipe te dá um suporte sobre as aulas, todos os exercícios. Dá uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana. Vamos aprender a controlar peso com o Arduino? Vem comigo! Para a gente começar, é muito importante entendermos o princípio dessa célula de carga, ou o sensor de peso. Existe um componente dentro dessas células, chamado strain gout. Esse componente tem uma espécie de um resistor lá dentro, e a resistência varia de acordo com a deformação. Ou seja, se nós colocarmos peso de um lado do sensor, existe uma pequena, mas muito pequena, deformação, e é essa deformação que faz variar a resistência desse componente que tem lá dentro. Nós temos células com dois strain goutes, como no caso, essa célula daqui, temos de um lado e do outro, e por isso, de quatro fios. Temos células com apenas um strain gout, como no caso, essa célula daqui. Temos apenas três fios. Independente de qual célula de carga, nós temos o módulo, que é capaz de receber a informação, processar essa informação, e enviar para o Arduino de forma digital. Então, eu queria primeiro agradecer a Arducor, que nos enviou essa célula de carga, e juntamente com o módulo HX711. Graças a essa doação que eles fizeram, estamos conseguindo trazer aqui esse vídeo gratuito para você. Arducor, muito obrigado! E se você também for grato a essa ajuda da Arducor, dá uma passadinha lá no site, pelo menos para ver o que tem lá. Olha, acho que você vai se surpreender, hein? O link do site está aqui também, lá da loja Arducor. Gente, vamos começar então pelas conexões. Então, veja aqui na tela, eu tenho exatamente o sensor aqui de peso, com os dois strain goutes. Por isso, de quatro fios. E olha só, de um lado do módulo HX711, nós temos essas conexões, de um lado aqui nós temos exatamente essas indicações, B+, B-, E+, E-, e o significado é o seguinte. Os fios preto e vermelho, nós vamos ligar nas conexões E, de energia, positivo e negativo. Os outros dois fios, nós vamos ligar nas posições de peso. Então, ou ligamos A+, A-, ou ligamos no B+, B-, nesse caso, escolhemos aqui o A+, e o A-, então, ligamos o branco e o verde nesses dois. Do outro lado do módulo, nós temos as conexões de alimentação do módulo, então, temos o GND aqui no extremo, e no outro extremo, o VCC. O VCC a gente pode ligar nos 5 volts do Arduino, ok? Esse módulo gasta muito pouca corrente. Depois restam os dois terminais intermediários, sendo que aqui nesse amarelo, nós temos o de dados, o DT. Vamos ligar na porta 2 do Arduino. Pode ser em qualquer porta digital, desde que lá no programa a gente configure. E o SCK a mesma coisa, em qualquer porta digital do Arduino, vamos configurar depois lá no programa. Nesse exemplo, estou usando um Arduino Leonardo, e aqui no teste, nós vamos usar um Arduino Uno. Tanto faz, veja que as conexões são as mesmas, tá bom? E olha só, temos também aqui um botão, porque com o botão, nós vamos pedir para o Arduino ler o peso da balança e mandar isso para o monitor serial, ou seja, para teste. No lugar do botão, você pode colocar outra lógica. Num vídeo anterior que nós colocamos aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Eu expliquei o como fazer com que o Arduino Leonardo envie a informação da balança para o Excel. Dá para fazer muita coisa com isso. Poderia, por exemplo, mandar a informação via Bluetooth, não ter uma conexão via cabo. Também é possível. Procure aqui no canal também o vídeo a respeito de Bluetooth, o módulo Bluetooth com o Arduino. Aqui em cima também no link para que você possa acessar lá. E olha, o botão, nós temos um dos terminais do botão ligado na porta 4 do Arduino e o outro terminal do botão ligado no GND. Além dessa célula de carga, veja, se você for usar essa outra célula de carga que tem mais capacidade. Esse sensor aqui, ele tem a capacidade de medir até 20 quilos de peso. Inclusive, esse sensor é muito utilizado nessas balanças menores. O formato do sensor faz com que eu tenha fixação em algo fixo da balança e na parte onde eu coloco o peso, eu tenho uma fixação aqui do outro lado. Então, esse tipo de sensor é bacana para pesos pequenos. Agora, já esse outro sensor, essa outra célula de carga, veja, ela não tem uma fixação como a outra. Agora, essa célula tem uma capacidade de medir até 50 quilos. E, por exemplo, se nós colocarmos 4 dessas e uma plataforma sobre as 4, nós conseguimos medir até 200 quilos. Então, no caso, essa célula é mais utilizada para uma balança, para medir, por exemplo, o peso de uma pessoa. Então, eu teria que colocar 4, fazer as ligações das 4 nessa mesma plaquinha, tem como fazer a ligação das 4. Veja, aqui eu vou te mostrar como fazer a ligação de duas dessas células. Se você for fazer a ligação de 4, é só seguir a mesma lógica. Então, veja, para ligar as duas, eu vou pegar aqui o fio preto, ligar junto com o fio branco e vou ligar aqui no E+. Vou pegar o fio branco da outra e o fio preto dessa outra e vou ligar no E-. E os fios vermelhos, eu vou ligar, um deles eu vou ligar no A+, e o outro eu vou ligar no A-. E a conexão desse módulo com o Arduino é idêntica, não muda nada. Mas vamos agora entender a programação. E olha, o primeiro programa que eu vou utilizar, e ele está pronto já para você baixar aí na descrição do vídeo, nós vamos utilizar para fazer a calibração. Então, é muito importante você primeiro executar esse programa, calibrar, para obter o valor de calibração da balança que você montar, e com esse valor, você aplica depois no programa que você quiser fazer. Deixa eu te explicar passo a passo. Em primeiro lugar, o uso dessa biblioteca, a HX711. E olha, essa biblioteca, você consegue instalar aí no ID do seu Arduino mesmo, da seguinte forma. Vem aqui em cima, em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar biblioteca. No gerenciador, você vai pesquisar justamente por HX711. Dá um Enter. E ele vai trazer aqui a primeira biblioteca que ele achou, que é essa aqui do Bogdan Necula. Então, é ele que você, essa mesma que você tem que instalar. Veja que o meu já está aqui com a informação Install it. Mas se não está, você teria um botão aqui embaixo, como essa de baixo, por exemplo. Está vendo? Instalar. Então, clique no Instalar. Vai demorar um pouquinho, bem rápido. E aí depois, vai ser bem rápido a instalação. E aí depois, você terá a biblioteca instalada. Então, eu vou selecionar aqui a porta e vou carregar. Aqui uma dica para que a gente faça calibração, eu preciso ter algum objeto, algo que eu saiba o peso correto. Uma sugestão é você pegar água. Por exemplo, aqui eu tenho 300 ml de água medidos aqui pelo copo. Como eu vou pesar apenas a água e não o copo, então, eu vou primeiro fazer com que a balança seja zerada com o copo aqui por cima. Então, olha, eu carreguei o sketch, certo? De calibração. Vou abrir o monitor serial com a velocidade de 57.600. Então, veja, monitor serial e aqui embaixo eu regulo para 57.600. ele vai resetar a balança, ok? Demora alguns segundos. Depois que ele mostra a balança zerada, eu teoricamente teria zero, zero gramas aqui, mas a balança ainda não está calibrada. Isso está certo. Então, depois que ele mostrou balança zerada, então, agora sim, a gente pode colocar de volta a água e vamos colocar sobre a balança e vamos obter aqui um determinado valor. um valor grande, no meu caso até negativo, menos 105.000, 106.000, está vendo? Então, eu vou pegar mais ou menos a média desses valores que estão aparecendo para fazer um cálculo agora e obter o valor de calibração. Então, vamos supor que a média aqui é mais ou menos 105.500, tá? Então, eu vou abrir a calculadora e vou colocar 105.500 dividido por 300 gramas convertidas em quilos, ou seja, dividido por 0,3, ok? 351.666. Repare que o valor estava negativo, então, eu vou ter que colocar esse valor com o negativo também. Então, o número de calibração será 351.666 negativo. Isso para a minha balança com o meu sensor de peso, com a minha instalação. Por isso, faça você essa calibração e você vai obter o seu valor de calibração. Com esse valor de calibração, a gente vai voltar e vamos procurar por esse comando aqui, setscale. Então, aqui em setscale, nós vamos colocar aquele valor, menos 351.666. Então, esse valor aqui, sem o ponto, agora nós vamos carregar de novo, vamos tirar a água da balança, vamos deixar só o copo, porque sempre que o Arduino liga, ele vai identificar o peso que está como sendo a tara, ou seja, o peso zero. Por isso, que com o copo para que a gente tenha esse peso zero. Vamos abrir de novo o monitor serial e olha que bacana, depois que ele zerou a balança, ele já está considerando lá o peso zero. Muito aproximado, está vendo? E fica variando ali no terceiro dígito. Então, ele tem essa falta de precisão mesmo. Mas agora, se nós colocarmos de volta a água, 300 ml de água, vamos ter que obter 300 gramas de água. Olha lá. Vendo? Então, muito aproximado também. Esse último dígito tem uma pequena variação. Agora sim, podemos ir para o programa exemplo. Eu vou copiar esse valor de calibração, Ctrl-C, e vamos para o segundo sketch, que também está aí na descrição do vídeo, que você pode utilizar como exemplo. E olha só, vamos descer. Então, aqui nós vamos colocar exatamente o valor, vamos colocar um ponto e um zero e o F. Isso para que ele tenha aqui essa informação justamente no formato float. Vamos carregar e pronto. Eu já tenho esse exemplo calibrado para essa balança. Pronto, já carregamos. Agora, vamos abrir o monitor serial também nessa velocidade. Olha lá. Pronto, ele já mostrou aqui o setup finalizado. Reparem que eu estou com a velocidade de 57,600 e depois que ele mostrou o setup finalizado, eu já posso apertar o botão para que ele registre a tara como zero. Então, o que eu colocar agora aqui por cima, ele vai medir o peso. Então, se eu colocar, por exemplo, esse copo de vidro e apertar o botão, ele vai ler o peso e vai mostrar na tela. Eu tenho então 400 gramas nesse copo de vidro. Ah, eu quero medir agora de novo aquela água. Olha só, se eu apertar o botão, o que ele mede? 327 gramas, porque ele está medindo também o copo. se eu quisesse medir só água, eu tenho que configurar a tara novamente. Então, eu tiro a água do copo, coloco o copo sobre a balança e reinicio o arduino. Ao reiniciar o arduino, quando ele mostrar o setup finalizado, eu aperto o botão e ele vai medir a tara configurada. Agora sim, eu posso colocar algo dentro do copo, aperto o botão e pronto, ele mediu 300 gramas. Agora, vamos entender um pouquinho sobre esse programa. Então, o que nós temos aqui, existe também essa biblioteca Pushbuto, que facilita a programação do botão. É uma biblioteca que nós desenvolvemos lá no curso de arduino.net com os alunos. Inclusive, é um dos exercícios do curso, você fazer uma biblioteca. Aqui já está pronta, aí na descrição do vídeo tem também essa biblioteca para você baixar e instalar. Nesse caso, aí você precisa saber instalar bibliotecas baixadas. Será um arquivo .zip e aí você terá que vir aqui em Sketch, incluir biblioteca e aqui você vai adicionar biblioteca .zip. Procure pelo arquivo que você baixou e pronto. Depois que você instalou a biblioteca, aqui sim, você já pode carregar esse programa no arduino. Aqui nós temos os pinos, veja aqui que eu defino onde que o sensor de peso está ligado no arduino e o botão. Depois eu tenho aqui a configuração de peso mínimo e máximo. Isso você pode configurar, ou seja, o mínimo de peso que ele vai medir e o máximo. A escala que nós copiamos lá do programa de calibração. Depois aqui a instanciação dos objetos para que ele trate tanto a balança quanto o botão. uma variável de medida. No setup ele vai iniciar a balança com o comando begin e aqui os pinos onde a balança está ligada. Vai calibrar a balança com aquela escala que nós medimos e depois de dois segundos ele vai iniciar a tara. Ele vai calcular a tara com aquele peso inicial. Veja, é no setup que ele calcula a tara. Então aqui eu tenho no loop o controle do botão, ele fica lendo se o botão foi apertado. Se o botão for apertado então aqui nós vamos ligar a balança esse power up vai acionar o módulo da balança então ele não fica acionado o tempo todo ele só vai ser acionado quando houver uma leitura. Então aqui a gente vai pedir para o Arduino ler a informação da balança. Ele vai ler cinco vezes e vai tirar uma média e essa média é o que ele vai retornar em medida. Então se você quiser um pouco mais de precisão você pode colocar um valor mais alto claro vai demorar um pouquinho mais. Então se eu colocar 20 aqui ele vai levar um tempinho maior mas ele vai trazer um valor um pouco mais preciso uma média. Então a gente colocou aqui um valor não tão preciso mas mais rápido. E aqui embaixo só uma lógica se ele estiver abaixo do peso mínimo ou acima do peso máximo ele vai zerar novamente ele vai considerar como tara. E aí depois se ele estiver na faixa entre o máximo e mínimo ele mostra a medida lá na tela. Então é nesse ponto que você poderia colocar o programa que você quer o código para fazer o que você quiser com essa medida. Por exemplo mandar por bluetooth para algum outro equipamento. Poderia pegar essa medida e mandar para um display um display de LCD enfim aí já fica a critério da sua imaginação. e pronto depois disso ele vai desligar o módulo com power down e acabou aqui o programa. Bom, espero que com essas explicações você consiga usar o módulo sensor de carga. Se você gostou deixe o seu like aqui porque ajuda o YouTube a conhecer o seu gosto ele vai te sugerir melhor os vídeos que você gosta. Se você não gostou fique à vontade porque a gente adora crítica construtiva. E se você puder também comentar pedir outros temas aqui para o canal gente, muita coisa que a gente traz aqui para vocês é por conta dos comentários, viu? Acredite. Muito obrigado pela sua participação um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!